Música Palavra do dia Eu estou em construção Posta essa palavra nas tuas redes e diz essa verdade Eu estou em construção Mas o que importa mesmo É quem me refaz todos os dias É Deus É Ele quem me dá forças para lutar É Ele quem me dá sabedoria para escolher É Ele quem me faz levantar todo dia Toma posse, o teu Senhor te diz agora Porque eu estou contigo para defender-te Pede a Ele, defende-me Deus Me forma Deus Me fortalece com a tua unção Deus Neste dia São João Batista Rogai por nós Amém 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 Legenda Adriana Zanotto